Olá turminha, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de dança de salão. Eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança da Fundac. E bora para mais uma aula. Quem nunca quis aprender o famoso samba no pé? É hoje que eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá. A gente vai começar aprendendo o movimento que o joelho tem que fazer conforme vai fazer os movimentos de pé. Então, a gente vai dobrar o joelho e deixar o outro esticado. Então, esse movimento que a gente vai fazer é muito importante na hora de fazer o samba no pé. Então, vou ficar de lado para vocês verem. Dobrei meu joelhinho esquerdo e estiquei o direito. Dobro um e estico o outro. Sempre intercalando, tá? Então, é esse movimento que a gente vai fazer junto com os movimentos de pé. Aí. Agora, vamos começar com os movimentos de pé. Perninha direita, vou começar com ela. Vou pisar atrás e vou trocar com a esquerda na frente. Então, a gente vai fazer essa troca, ó. Vamos treinar só a troca. Um pé vai atrás e o outro já joga para frente, ó. Traz e frente. Traz e frente. Quase ao mesmo tempo, bem rápido. A troca de um pé para o outro. Então, isso é para vocês entenderem a troca que a gente vai fazer também no movimento. Agora, a gente vai fazer a troca e um movimento a mais. O samba, a base dele é de três tempos. Então, a gente vai fazer essa troca e o pé de trás a gente vai rebater. Para fazer a troca novamente, o pé de trás rebate. Então, a gente vai fazer a troca do pé e mais um movimento. Então, ó. Troca, troca. O pézinho de trás vai rebater. Troca, rebate. O pézinho que ficou atrás. Troca, rebate. Troca, rebate. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, é esse o movimento do samba no pé. Essa troca que a gente faz é para que a gente não faça o passo e ir para trás. Se a gente só for pisando atrás, ó, também é. Só que a gente vai se deslocar do lugar. E para a gente ficar no lugar, a gente faz essa troca que eu falei. Pisa atrás e já troca com o outro pé pisando na frente, ó. Para poder manter o movimento e fazer no lugar. Um detalhe importante no samba do pé é o movimento que os braços vão fazer. Então, ó. Joguei minha perninha esquerda na frente. Meus braços vão para o lado esquerdo. Então, ó. Joguei a perninha direita. Meus braços vão para a direita, ó. Para não deixar aqueles braços caídos e feios. Então, ó, sempre mantém o braço no alto. Então, pode ser um pouco mais embaixo. Também não tem problema. Mas nunca mantém eles caídos. Então, ó. Sempre trocando o bracinho. Então, esse é o movimento para a gente fazer o samba no pé. Agora, a gente vai fazer ele girando. Então, ó. O movimento do pé é o mesmo. Só que agora, a gente vai virar a pontinha dele para direcionar onde a gente vai ir. Então, ó. Estou com a minha direita aqui na frente. Vou começar o samba com ela. Vou virar para a direção que eu quero ir. O outro samba no pé com a outra perninha, a gente vai fazer no lugar. Mantém o lugar. Direciono. Mantém o lugar. Direciono. Mantém o lugar. Então, assim que a gente faz o samba no pé girando. O pezinho que vai para trás, a gente direciona onde vai ir. E o outro mantém o lugar. Esse movimento a gente faz para o outro lado também. Então, ó. Direciono. Mantém. Direciono. Mantém. Vou fazer de novo girando para o outro lado agora. Mais uma vez vou girar. E agora o movimento que eu falei do joelhinho, ó. Quanto mais você dobrar, mais vai ter o movimento de quadril. Então, ó. Quanto mais fizer a dobra do joelho, mais o quadril vai mexer. Vai ser automático. A gente fez um movimento no lugar. Fez girando para os dois lados. E agora a gente vai fazer andando. Então, para andar, o pé que a gente ia pisar atrás, a gente vai para o lado. E o outro mantém. O pé, ó. Abre. Faz a marcação. E o outro mantém no lugar. Então, se eu vou para a direita, o meu pé direito eu vou abrindo, para manter o outro no lugar. Direita abre e mantém o outro no lugar. Aí para a esquerda, ó. Eu abro o perninho esquerdo, faço a troca e mantém. Abro, mantém. Abro e mantém. De novo o movimento, ó. Abre, faz a troca, né? Mantenha. A gente não pisaria atrás. A gente vai pisar, ó. Na lateral, ó. Na lateral atrás. Vamos voltar para a esquerda, ó. Abro para fazer a troca. Abro e mantém. Sempre vai ser assim. De novo, ó. Abro, troco, ó. Mantenho. Abro, mantém. Vou voltar. Abro, mantém. Abro, mantém. Então, ó. Vamos refazer todos. No lugar. Tirando para a direita. Tirando para a esquerda. Vamos andar para a direita. Andar para a esquerda. E não esqueçam, ó. Os movimentos de braço, que é muito importante. Agora vamos fazer isso na luz. Não esqueçam. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado e que se divirtam treinando bastante, tá? Até a próxima!